E é só o ano se aproximar do mês de outubro, época de Halloween, que alguns filmes e séries de terror começam a aparecer. E a dica de hoje é exatamente um terror sobrenatural que chegou recentemente na Netflix e já está fazendo bastante sucesso. A gente está falando de O Diabo em Ohio, uma série, na verdade uma minissérie, que chega e que promete arrepiar todos os pelos do seu corpo. Mas, será que conseguiu? Será que realmente é um terror de respeito que chegou agora e que já vai abrir essa temporada de Halloween? É isso que a gente vai destrinchar no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para uma dica bem assustadora. A gente está falando de O Diabo em Ohio, da Netflix. Uma minissérie que é baseada num livro, num best-seller, que tem o mesmo nome dela, O Diabo em Ohio, e que merece demais a sua atenção. E sabe quem mais merece a sua atenção? É claro, nós aqui do Séries em Série, porque aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Então vem, se inscreve aqui no canal para que possa aumentar mais ainda, que mais e mais vezes a gente traga muitas dicas para vocês. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série e saber um pouquinho mais sobre O Diabo em Ohio. E aí a gente já chega trazendo para vocês a sinopse dessa minissérie maravilhosa. A história nos apresenta a doutora Suzane, que é uma psiquiatra que acaba acolhendo uma menina na sua residência que veio fugida de uma seita muito misteriosa. Só que o que Suzane não sabia era que com esse gesto de acolher essa menina, acolher a May, ela iria colocar toda a sua família em risco. Bom, quando a gente fala dessa série, dessa minissérie, de forma um pouco mais analítica, a gente precisa trazer três pontos muito importantes. Que são a história em si que é trazido, o enredo, como ele foi trazido e contado aqui para a gente. O esqueleto de como a série vai ser trazida, ou seja, como eles montaram a estrutura para contar essa história aqui para a gente. E também falar um pouco em relação ao elenco de Diabo em Ohio. E aí, começando a falar um pouco em relação a esse enredo, é uma história que lida bastante em relação a traumas. Principalmente aos traumas do passado que a própria doutora Suzane sofreu. E também em relação à própria May, sobre tudo aquilo que ela viveu quando ela resolve fugir da seita misteriosa. E esse mistério, ele está todo em cima da história dessas duas personagens. Que em muitos momentos acabam se misturando bastante. Claro que temos outras histórias, na verdade, algumas histórias que estão ali andando junto com elas. Mas todas elas se convergem nessa trama em relação a Suzane e a May. E é exatamente por conta dessa história que já vem embasada de um livro, ou seja, já tem um enredo muito bem desenhadinho para contar essa história aqui para a gente. Que a gente chega num ponto muito importante que a série aqui já trouxe para a gente. Que foi a forma como eles resolveram contar isso para a gente. Ou seja, como que eles montaram a estrutura da série, dessa minissérie, para que a gente no audiovisual pudesse ter as informações que já tiveram sido contadas através dos livros. E de repente é nesse ponto que essa minissérie deixa um pouco a desejar. Nada que vá atrapalhar a sua experiência de assisti-lo de Ame ao Raio. Mas sim, a história em alguns momentos resolve trazer alguns paralelos em relação à história das duas. E que faz com que elas se confundam em alguns momentos. E você acaba, se você não prestar bastante atenção em alguns momentos, em alguns pontos dessa história, você simplesmente vai acabar perdendo um pouco dessa continuação. Você vai ter que voltar para tentar entender melhor. Agora, se você prestar muita atenção em muitos momentos, a história enche barriga. Então, essa mudança de ritmo a todo momento faz com que você possa pensar em se desinteressar pela história. Mas não faça isso. Porque quando ela começa a ter esse desenvolvimento, principalmente ali no meio da série, no segundo arco, você começa a entender os mistérios e aí você pega a história daí para frente. Ou seja, a estrutura que foi montada para essa história foi muito importante. Claro que é uma série que também tem somente oito episódios, de quarenta e quarenta e poucos minutos, que ajuda bastante você também a se interessar mais pela história. Então, passa dessa estrutura, principalmente ali no primeiro arco, na parte mais explicativa, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante essa história. Bem? E aí a gente entra no último ponto que a gente mencionou aqui para vocês, que foram as atuações. Como que esse elenco contou essa história aqui para a gente. E aí a gente tem a atuação da Emily Deschanel, que simplesmente tem um carne com a doutora Suzane ali, muito forte, e ela mostra, ela consegue retratar aqui para a gente todos aqueles traumas que foram feitos lá no passado e que se assemelham muito com os traumas da May. E aí a gente chega para falar simplesmente da Madeleine, que faz ali a atuação dela como a May. E é uma atuação primorosa. Ela consegue ter, ela flutua entre vários tipos de informação que ela quer passar ali para você. Ela consegue ter uma atuação de uma menina que está com medo, que está frágil, que procura uma família simplesmente para fugir de uma situação que ela estava vivendo ali com a seita, de perigo, inclusive de vida para ela. Então ela consegue flutuar entre ser essa menina meiga e também ser aquela menina que faz parte de uma seita satânica. E que está ali simplesmente sendo aquela dissimulada que está tentando alguma coisa. eu não vou entrar em spoiler aqui para não trazer para vocês o que ela está tentando, mas ela consegue ser aquele suspense que a gente precisa. Então ela flutua muito bem com uma atuação primorosa e ela traz toda essa forma dissimulada da personagem e a gente simplesmente vai sentir medo de tudo aquilo que ela está fazendo nesse terror que está sendo contado aqui para a gente. Simplesmente uma atuação de primeira. E de todo o elenco que está também ali com uma coadjuvância, a própria família da doutora Suzane, todos que fazem parte da seita, todos estão muito bem, os policiais que começam a traçar ali o mistério, uma atuação de primeira de todo esse elenco. E são por todos esses pontos que O Diabo em Ohio recebe uma avaliação. Quatro estrelas. Sim, uma série que vale a pena estar na sua lista, uma minissérie que vale a pena estar na sua lista e que traz uma bela de uma história sendo contada aqui para a gente. Pode ser que o ritmo, por conta da estrutura, se perca em alguns momentos, mas a história vai te prender e que vai trazer algumas informações em relação aos traumas que simplesmente fazem total sentido dentro de um terror. Um terror que é bem leve, na verdade traz um suspense bem leve aqui para a gente, e que faz com que não seja para você sentir medo, mas somente para ter aqueles arrepios no corpo e ter toda aquela tensão em relação à história das personagens principais. Então a história consegue te prender nesse ponto, um terror leve, mas é uma série que sim, merece estar bem presente na sua lista e se for o caso, já começa a assistir hoje para a gente aumentar o hype. A série já é top 3 das mais assistidas na Netflix. E eu tenho certeza que a galera engajando mais e mais, apesar de ser uma minissérie, não vai ter continuação, é uma série que sim, merece estar entre os tops e quem sabe lá na frente não brigar por belíssimos prêmios. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou de Diabo em Ohio? Você curtiu ou ainda não assistiu? Escreve aqui nos comentários todas as suas percepções se é uma série que você gostaria de assistir sobre essas séries de terror que têm aparecido agora, nesse momento aí, se aproximando do Halloween. Qual a série que você mais gostou? Vem, comenta aqui para a gente, para a gente trocar bastante figurinha, para que tenha mais e mais engajamento e para que mais e mais pessoas tenham informação a respeito de Diabo em Ohio, com uma dica maneira de uma série para colocar na lista. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sériis em Série, e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!